E aí pessoal, tudo já aí com você? E do outro lado, o meu nome é Ana e no vídeo de hoje eu vou experimentar tortas congeladas de supermercado. Essa de frango com palmito, milho e requeijão, que era assadinha. E essa doce aqui, torta de creme de avelã, que é de outra marca. Eu vou estar experimentando as dúvidas e dizendo pra vocês se é bom, se não é, se vale a pena, se não vale a pena, preço e etc. Essas tortas, elas vão no forno. Eu, meu irmão, que estávamos olhando, né? Porque eu não tenho micro-ondas, então eu tive que olhar se era de micro-ondas ou não. E elas é de forno, não pode ser feito em micro-ondas, tá bom? Então eu vou levar no forno, daqui a pouco eu volto pra experimentar junto com vocês, pra ver se isso aqui é bom mesmo ou não. Bom, gente, vamos a melhor parte agora do vídeo, que é experimentar essas delícias aqui. Antes eu quero passar umas informações muito importantes. Os valores. A doce, ela foi R$ 28,90 e a salgada foi R$ 20,50. É isso. Beleza? É... A salgada, ela demorou em torno de 40 minutos pra assar e a doce, 15 minutos, tá bom? E outra coisa, a massa da salgada é de iogurte, tá bom? Se você, por acaso, já experimentou essa torta aqui da Sardinha ou essa outra aqui, comenta aqui pra me saber se você gostou, se você não gostou, se é bom mesmo, se realmente vale a pena. Eu só achei um pouquinho o preço caro, né? Enfim, mas vamos ver se é bom agora. Vamos começar com a salgada, que é de frango. Ah, bem macio. E cheirosa, muito cheirosa. Vou colocar aqui um pedacinho, pra nós experimentar, não sou muito bom de cortar as coisas, não. Vamos lá. Vou tentar mostrar pra vocês aqui como que ficou. Ela tá quente, hein? Tá vendo? Cheiro tá ótimo. Vou tentar mostrar melhor o recheio pra vocês. O pedaço que eu peguei não tá muito bom. Ó, o recheio dela. É bem, até que um recheio considerável. Pra uma torta com gelada, até que tá legal. Bora experimentar isso aqui. Quente. Hum. Gente, pão, uma torta com gelada é muito boa. Muito boa. Gostei da torta. Bem temperadinha. Não tem gosto forte de frango. Que pra mim é uma coisa muito importante. E agora vamos à massa. Massa bem levinha. Muito boa a torta. Gostei. É um pouquinho caro? É. Não é uma coisa que eu compraria sempre. Porém, é muito boa. Vale super a pena se você quiser experimentar. Quiser ter uma refeição rápida. Vale a pena. Vale pra não comprar sim. Agora vamos experimentar a doce. Vai lá. Eita, tem que pegar só um pouco aqui. Gente, a doce é de outra marca, tá? Não sei se eu mostrei pra vocês, mas é de marca de diferença. Gente, agora bora lá experimentar a doce. Não consigo cortar ela muito bem, como vocês podem ver. Ela tem... Ela faz lembrar um pouco da Nutella, o cheiro. Acho que é creme de avelã. É isso mesmo. Bora experimentar então e ver se é bom. Eu achei só mais com a coquinha dura, né? Talvez seja o objetivo mesmo. Ó. Pra lembrar a Nutella mesmo. Boa. Boa. Muito boa também, gente. Veio bem recheada. Tanto a doce quanto a salgada. Veio bem recheada. E são muito boas. E são muito boas. Mas se eu fosse escolher entre as duas, eu escolherei a de frango. Eu gostei mais da de frango. Por incrível que pareça, a de frango eu achei muito mais gostosa. Não que a doce não seja. E se eu fosse escolher entre as duas, que na hora de comprar, eu compraria a de frango sem dúvida nenhuma. Mesmo sendo mais fã de doce do que salgado. Mas a de frango ganhou uma coração. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Dá um like aí pra ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui. Ative o sininho pro YouTube. Se notificar quando tem vídeo novo de comida aqui no canal. E comenta aí o que você achou, o que vídeo que vocês querem ver aqui no canal. E eu vou assistindo por aqui. E até a próxima. Tchau!